E aqui? Aqui, agora eu já boto com o BRS Começou ao vivo Espera carregar para eles, carregar para a gente Vai chegar o Chatly Tudo mais Não Deixa assim Começou? Deixa eu ver aqui se começou Olá! Eu sou a Meg Brusarosco Sejam muito bem-vindos Hoje vamos falar um pouco a respeito do nicho saturado Como ele tem assombrado aí alguns leitores E como isso está atrapalhando na publicação Na continuidade de carreira dos escritores Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me vendo? Notifiquem pelo chat Para eu saber se está tudo ok Por que que não está aparecendo ali? Ué! Volta aqui, volta aqui, volta aqui Certinho Aí deixa assim E agora nós vamos para a apresentação Não é aqui? É E apareceu Aqui Eu estou tentando descobrir por que não apareceu ali Por que será que o chat não está aparecendo? Está com indicação de pessoas e o chat Apareceu que começou Que estranho Apareceu agora? Não, esse aí é do YouTube É Aqui Não, se quiser ficar no YouTube não tem problema Você só vai ver com galê aqui, entendeu? Já sei Espera aí, sei que eu mostro rapidinho Só um minutinho para a gente Organizar o chat Tá, rapaz O que que eu fiz? Deixa aqui Que consegue fazer assim Vamos tentar Vamos na gambiarra Porque não sei o que aconteceu A gente vai na gambiarra Então, clica aqui para eu ver se vai sumir Não, clica aqui, Nathalie em qualquer lugar Tá, não sumiu Perfeito Vamos na gambiarra por enquanto Boa noite, sejam bem-vindos A gente está testando não só o cenário, mas o formato diferente Para poder apresentar a live com aquele área de aula Com mais conteúdo, mais informação E é claro que a primeira vez que a gente está fazendo isso Sempre dá uma confusãozinha E dessa vez sumiu o chat Então, estamos aqui Com dois monitores Cara, eu não consigo fazer live nem com um monitor E o Kaique hoje decidiu que precisávamos de dois monitores O Spot, tudo ligado, tudo funcionando Para a gente poder fazer essa aula funcionar e ser bem atrativa para vocês A ideia é passar conteúdo Então, vamos embora Convidei vocês hoje para que a gente pudesse falar a respeito Ai, Kaique, meu olho Calma aí Para que a gente pudesse falar a respeito do nicho saturado Está assombrando muitos autores A gente percebeu que teve um acréscimo no número de publicações Muita gente publicando Muita gente disponibilizando material Tanto no digital Agora o pessoal investindo na publicação Inclusive física Mas com um número reduzido de exemplares Mas ainda assim tem uma movimentação muito grande A gente percebeu que tem histórias sendo dirigidas ao audiobook Então existem várias reportagens Vários veículos de comunicação falando a respeito da literatura Que foi um dos mercados que alavancou nessa época de pandemia Então muitas pessoas estão recorrendo à literatura Para ter aquela tranquilidade Aproveitando o tempo livre Enfim, se dirigindo a literatura E consequentemente E consequentemente a isso Nós percebemos que Parece que todo mundo resolveu publicar ao mesmo tempo E o que era nicho De repente inchou A gente procura uma história que é mais nichada E a gente percebe que tem vários livros publicados E eu comecei a receber dúvidas a respeito disso Será que é momento de sair? Será que é momento de continuar? Então surgiu a ideia da live Mas olha só, deixa eu contar uma coisa para vocês Nós estamos aqui com a apresentação 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 básica E a ideia era O pessoal da equipe Que é a Josi, a Aline e o Kaique Chegamos a uma conclusão que Quando eu começo a fazer live Ou quando eu estou dando uma aula Eu me empolgo no assunto Vou embora e não falo aquilo que eu precisava também falar para vocês Então nós chegamos ali Na ideia de Vamos incluir uma apresentação Porque depois vai ter material para disponibilizar E não sei o que Então para ficar bem completo Mas estou eu aqui abrindo a live Falando sobre a ausência do chat Os problemas internos em relação ao cenário Duas telas e o caramba quatro E eu esqueci de olhar Para a apresentação Eu deveria seguir essa apresentação Então eu vou me redimir Mesmo vocês que já me conhecem Vão ouvir uma apresentação oficial da Meg Brusarosco Olá, eu sou a Meg Brusarosco Eu sou consultora de narratologia Eu comando a brainstorm literária E eu trabalho na Hardcover Que é uma agência de desenvolvimento narrativo Do André Bianco No momento eu estou mais voltada para a UFPEC Que é uma sala de escritores Onde a gente desenvolve várias histórias E envia esse material para as editoras Então é o processo de criação E de todo o desenvolvimento Que acontece ali através da Hardcover E através da UFPEC Apresentações feitas Então eu vou seguir agora O roteiro que está programado aqui Na apresentação Viu? Fiz direitinho A Jessy está comentando que ficou muito legal A apresentação E todo o esqueminha que o Kaique montou Ah, vai ficar chique agora É... Teve a participação da Josy também Que faz toda a parte do design O... Então ficou bem legal Estamos aí reunindo ideias Para apresentar o conteúdo para vocês De uma forma que seja bem, bem, bem interessante Então vamos lá As dúvidas recebidas Ah, a Juliana também falou que está show O pessoal está curtindo, que legal Deixa eu dar boa noite para vocês Que eu acabei até esquecendo Eu coloquei nos grupos Que eu ia fazer Uma live no estilo webinário Que era o que fazíamos Até... Acho que mais de um ano, né? Um ano e meio por aí Em 2019 eu sei que eu fazia bastante webinário 2020 foi tão conturbado Por conta do início da pandemia E depois a gente teve que se reinventar completamente Que deu uma parada nos webinários E a ideia era justamente essa Poder passar Dar uma aula para vocês De uma maneira que fosse bem interessante Pudesse ali suprir E tirar as dúvidas de vocês A Neca também aprovou Legal, está funcionando Então vamos lá Eu recebi algumas dúvidas em relação Ao nicho saturado Uma das dúvidas que chegou até mim Foi a questão do nicho Quando ele é voltado para Publicação infantil Então dentro da publicação infantil De repente surgiram muitas histórias E a publicação infantil tem a questão Será que eu faço a versão impressa? Será que eu coloco no digital? Porque dentro da ficção A gente entende que os outros gêneros Tem um espaço bem interessante Na publicação digital Mas será que acontece o mesmo com o infantil? Então o nicho saturado E o autor que não sabe para onde vai Em relação a esse material O que ele tem que fazer Onde ele tem que procurar Seu público Até porque o público infantil Nem sempre é o público que vai fazer a decisão na compra Então fica até um pouco mais delicado isso Como você vai tratar a venda do material infantil Eu acho Eu acredito que o material infantil Assim que ele é desenvolvido Ele sempre vai ter um grande público Quer dizer, tem pessoas ali sempre interessadas No material infantil Quando a gente agrega a questão da pandemia Eu acho que a coisa fica mais intensa Até por conta de toda a tensão Que a pandemia acabou desenvolvendo Que acabou causando nas pessoas de maneira geral Mas o autor que quer escrever Literatura infantil Quer pegar o público da primeira infância O pessoal mais pequeno Para onde que ele tem que ir com o seu material? Não adianta só ler as reportagens Dos livros que estão sendo publicados No digital E que todo mundo está ali Através talvez da Amazon Baixando os livros Por um valor muito mais acessível E trabalhando com esse material Então o público digital Quando você fala de nicho Você tem que tirar algumas informações De quem vai estar lidando com esse material Será que os pais Que estão já vivendo um momento tão conturbado Eles vão preferir que os filhos Consuma a literatura no digital? Quer dizer, coloca a criança ali Olhando pro celular e lendo alguma coisa Ou deixa ele no acesso Para baixar e ler e tal Será que o público infantil Vai acontecer dessa forma? Então a primeira análise que se tem que fazer Para quem é do público infantil Autores que trabalham com Com esses leitores Crianças Precisa olhar Aonde esse pessoal está consumindo Eu não acredito Que a maioria dos pais Estejam realmente Entregando as crianças Para frente do computador Até porque Eles tiveram essa mudança Muitas crianças Passaram tempo demais Tendo aula online A gente sabe que uma leva Voltou para as escolas A gente sabe que Teve a possibilidade ali De eu quero ir Eu quero que meu filho Volte até a aula presencial Outros Eu quero que meu filho Permaneça em casa Então será que ele ia colocar Mais uma sobrecarga De ele se divertir ali Na questão do livro Da literatura Dentro Olhando pro computador Eu realmente não acredito Que aconteça dessa forma Mas por outro lado Eu entendo que O audiobook O audiobook Também teve uma explosão Muito grande Nesse momento Da pandemia Nesse Um ano e tanto Que estamos aí Dentro de casa Então o audiobook Também teve uma participação Muito grande Às vezes o autor Da literatura infantil Ele está fazendo Justamente um investimento No lugar errado Talvez se ele trabalhasse Com o material dele Dentro do audiobook Ele tivesse mais retorno Do que no digital Ou fazer um investimento Propriamente dito No digital Tá, mas como que vai fazer A divulgação Como que ele vai vender Como que vai fazer Uma noite de autógrafos Já que não está acontecendo Nada Nenhum tipo de evento Pode estar fazendo Através de lives Só que não vai ser Uma live Para os adultos Seriam lives Convidando os pais Mas também As crianças Uma live Um pouco mais divertida Mais voltada Aquilo que está Relacionada A literatura Que você vai comercializar Então fazer algo Diferente Com gincana Com brincadeiras Com desenhos Que atraia aquele público Para que você possa ali Oferecer o seu livro E você consiga chegar Nesse público Do lado de lá A gente tem aqui Exemplos Tanto da Marina Figueroa Que é uma excelente escritora De literatura infantil E nós temos também A Rosângela Que escreve literatura infantil Já faz bastante tempo E no caso da Rosângela Ela achou até Um ponto diferente A turminha Que ela trabalha No infantil É uma turminha Um pouquinho mais velha Não a primeira infância Então chega ali Perto dos nove Doze anos Mais ou menos E esse pessoal Ele é tão interessado Já em entrar Nesse outro lado Que ela fez o seguinte Ela desenvolveu um podcast Então ela conta histórias Através do podcast Voltado Aquele público E no caso dela Eu achei uma coisa Muito legal Quando nós conversamos E estava ali Meio que montando O projeto Que ela ia mandar Para frente Ela tinha inclusive Histórias de terror Então era uma turminha Um pouquinho Já na pré-adolescência E ela estava fazendo Podcast Com histórias Inclusive de terror Então pegou exatamente O que esse pessoal queria Entendeu qual era O seu público E dentro de um nicho Que de repente Parecia tão Tem tanta gente Escrevendo Ela conseguiu Se sobressair Então Observar O público Perceber O diferencial Que você pode levar Com certeza Vai fazer Vai transformar O nicho O nicho saturado Para um nicho Que vai ganhar mercado Você vai conseguir Ganhar mercado Tá ok até aqui Tá dando para ouvir bem Tá tranquilo Exatamente A Josi está inclusive Colocando mais detalhes Como os dedoches Como a contação De história O teatrinho É Tem muita coisa Para fazer Ela está colocando aqui O teatrinho de papel Tem muitas possibilidades Porque A criança Ela está vivendo O mesmo momento Que a gente está vivendo Até aquilo Que você vai discutir Em relação A literatura Que você está apresentando É extremamente importante Sempre é importante Uma boa premissa Mas Nos tempos Em que estamos Vivendo Você teve O autor de literatura infantil Como todos os outros É uma possibilidade Tão grande De você conversar Diretamente Com Com aquele pessoal Você consegue Chegar ali É Bem fundo No seu leitor Você percebe isso Né Essa troca É bem interessante Estão ouvindo Entendendo Legalzinho Então vamos lá Próxima Verdade Olha eu esquecendo Ainda bem Que tem essa Apresentação Maravilhosa Como bons brasileiros Fizemos Agora há pouco Passando Para a versão oficial Que Já estava rascunhada Ali com todo o material E Colocamos aqui Deu Certinho Vou pedir para vocês A gentileza De colocar as dúvidas Aqui No chat Por favor Coloca Maggie Esbond Pode ir deixando as dúvidas Mesmo que eu não consiga Responder agora Eu vou responder Ou Através do story No story No instagram Ou eu mando diretamente Gravo um vídeo Coloco aqui Disponibilizando Só com as respostas Em relação As dúvidas Que vocês Estão tendo Em relação Ao nicho saturado Como enfrentar Isso Como se sobressair Nesse mercado Onde a gente está percebendo Que muitos autores Estão Graças a Deus Publicando pra caramba Então isso é muito legal Deixem aí Por favor Coloca Hashtag Maggie Responde Tem uma Uma dúvida Do Jaime Vamos lá Tem uma perguntinha Maggie Consideraria terror E fantasia Como nichos saturados? Fico preocupado Porque são dois Dos meus gêneros Favoritos De escrita Deixa pelo menos Tranquilizar em relação A uma questão No mercado É A gente olhando O mercado E olhando Estimativas De venda A gente percebe Há muito tempo Que os dois Gêneros Que sempre estão Em destaque É o romântico E o terror Então eles sempre Estão ali no par O que começa a variar São os subgêneros Eventualmente a gente Tem a leva Dos vampiros Então dentro do terror A gente tem uma versão Um pouco mais pesada Com horror E dentro da fantasia A gente tem uma versão Mais cheia Bem do universo fantástico Ou traz outros elementos Fantásticos Além do vampiro Então a gente percebe Essa pequena Oscilação Em relação aos gêneros Mas Na grande maioria A gente tem ali O páreo entre Sempre romance Romântico E aí dentro ali Do terror Nas suas Pequenas variações Do que está sendo Levado E do que está sendo Aclamado Pelo público Teve uma outra diferença Jaime Que é bem legal Bem interessante comentar É que A grande verdade Era que Os autores Faziam as suas publicações Exclusivamente Com editoras Então a editora Selecionava E ainda Continua sendo assim Ela seleciona Aquilo que ela quer publicar Mas hoje A gente tem a publicação Independente Então o que aconteceu No mercado Que mudou um pouquinho isso E nos deu Um pouco mais De liberdade É que Não vai ser publicado Só aquilo Que as editoras Estão publicando Está sendo publicado Todos os gêneros E todos os nichos Independente De estar na época Da moda Daquilo Ou Está fora da moda Então a publicação Tem acontecido E tem encontrado Aí seu público Quase de maneira orgânica Um bom livro escrito Desenvolvido Encontra ali O seu leitor Mas antigamente Acontecia de um jeito Diferente A gente não tinha Essa versão digital Não tinha a versão De audiobook Não era exatamente Com todas essas Esses canais De publicação Então se dependia Muito do que A editora Estava falando Que naquele ano Seria publicado Que tipo de Literatura Ia ser disponibilizado Naquele ano E agora Com a questão Do escritor Independente A gente ganhou Muito mais Espaço Então a Sua preocupação Em relação aos gêneros Favoritos De escrita A fantasia A gente percebeu Que deu uma Boa subida Por quê? A serialização Está chamando a atenção As pessoas estão lendo mais Elas estão gostando mais De acompanhar ali Um núcleo Que eles já conhecem Qual é O detalhezinho Quando a gente fala De serialização Não Não existe A necessidade Hoje Daqueles livros Gigantescos Porque as vezes O livro tem muito Muito informação E nem todas As informações Que estão ali São informações Relevantes Aquilo que você Está escrevendo Está fazendo Não tem a ver Com a premissa Ou não está passando Nada com nada Então o livro Mais dinâmico O livro Que está ali Mais pontual Ele está ganhando Mais mercado Porque as pessoas Têm essa aceleração O gosto pela leitura Não gosta Que fique enrolando Então na grande maioria É dessa forma Que acontece Não é unânime Tá? Mas é dessa forma Que tem acontecido Ultimamente Entendeu? Então eu acho Que não tem Grandes preocupações Em relação a isso Vão deixando as perguntas Que eu vou respondendo Aaaaah O que nós preparamos Hoje Olha que legal A cor está Quase batendo A Josie e a Aline Nem vão ter Urticário As cores Estão quase iguais A gente muda Alguma coisa Dá uma diferença Uma diferença Do caramba Naquilo que a gente Já tinha programado E essas meninas São certinhas Naquilo que faz Ficou Muito legal Então Eu trouxe hoje Para vocês Uma discussão Em relação ao nicho literário O mercado A questão do ajuste Do gênero E a questão do público Quem é o seu público E qual é o nicho Que você realmente Quer trabalhar Então a gente Vai falar a respeito De cada um deles Aqui Ao longo da live Ai eu estou adorando Esse Esse conteúdo Esse conteúdo Aqui para acompanhar Nossa Muito legal Não deixei eu esquecer De nada Então vamos lá Falar dessa parte interessante O que eu quero falar Para vocês é o seguinte Toda semana A minha ideia A partir de agora É que toda terça-feira Que a gente possa estar fazendo Uma super aula Onde responda Uma dúvida Que é pontual Mas também Que possa passar Um conteúdo Para você Tanto refletir Como começar a trabalhar Naquilo Ou continuar No material Que você está desenvolvendo Então toda semana Vai ter um material Para todo mundo Que estiver assistindo Vai estar disponibilizando Esse PowerPoint Com as informações Ali Para você poder ter Uma sequência Do que está relacionado Ao nicho saturado As observações E as considerações Que você Precisa ter Em relação A esse tema Então vai estar Disponível Para vocês O PDF Quando eu terminar A live Através de uma senha Gente Se por acaso A gente não conseguir Colocar a senha Nesse PDF A coisa vai ficar Complicada Mas acho que sim Eu acho até Que já conseguiram Então eu vou Disponibilizar a senha Para vocês no final O próximo Do final da live Para que vocês possam Ter o PDF E eu vou Disponibilizar o PDF Ali no grupo Do Telegram Tá? Nós temos um Grupo do Telegram Criando histórias Inesquecíveis Kaique Por favor Pode colocar o link Deixa eu passar Desculpa Deixa eu passar o link Para o Kaique Porque eu acho que Eu não passei o link Do grupo Para o Kaique Para ele colocar aqui E por favor Colocar na descrição Só um minuto Viu? Nem tudo fica zerado Gente Onde eu coloquei o link? Bom Vamos ver se está aqui 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 Caique Pede para a Aline O link Por favor Ela Ela Eu não sei se eu coloquei Aline no grupo Mas de qualquer forma Eu sei que a Aline tem Por favor Desculpa Eu esqueci de passar o link Deixar na mão do Kaique Vai ficar na descrição Aqui da live E também vai ficar Eu vou colocar Pede para ele colocar aqui É o Criando Histórias Inesquecíveis Isso Criando Histórias Inesquecíveis Pode passar Pode do Telegram Isso Pode colocar aqui Então vai disponibilizar Esse material No grupo do Telegram Criando Histórias Inesquecíveis O Kaique vai estar Colocando aqui Para vocês E para quem faz parte Da comunidade de Bits Que está ali Trabalhando para A gente vai Eu vou estar Disponibilizando a versão Do e-book Para quem está Dentro da comunidade Eu acho que a maioria Aqui já sabe A respeito da comunidade de Bits Que nós lançamos Se eu não me engano Tem dois meses Que nós disponibilizamos A comunidade E a ideia É A comunidade de Bits É uma plataforma Para autores que querem Concluir as suas histórias Ou que querem terminar De desenvolver um material Que ficou perdido Ali na gaveta Então para quem está Na comunidade de Bits A versão Desse material Em e-book Vai ser disponibilizado Em todas as aulas Vai ser disponibilizado No e-book Na comunidade E o PDF Disponibilizado No Telegram Para vocês Através da senha Não me deixem esquecer De falar qual é a senha Para vocês Tá? Eu quero que vocês Trabalhem com esse material Entendam em relação Ao nicho saturado Mas Que vocês também Possam voltar No PDF Ali pesquisar E quem estiver na comunidade Olhar com mais detalhe As informações No e-book Para que você não Perca nenhum tipo De grande sacada De como fazer Para publicar o seu material E realmente chegar Ali no seu público leitor Tá bem? Tá bem? Eu tô falando que eu tô adorando Essa apresentação Não esqueça de mais nada Ah! Legal! Eu gostaria de entender exatamente Qual é o objetivo de vocês Aqui no Pate-Papo Nessa aula Nesse momento Que a gente tá conversando Colocar aqui Por favor Os objetivos Que vocês têm Em relação a essa aula Se você já tem livro Publicado Se você tá trabalhando Em uma ideia Se você quer terminar Aquilo que já começou Se você quer resgatar Os livros ali Guardados na gaveta Exatamente o que vocês Estão pretendendo Qual é o grande objetivo Desse momento Isso vai me ajudar Isso vai me ajudar A responder De maneira mais objetiva E otimizando a questão De tempo Para vocês E também vai me ajudar Bastante A saber Como eu consigo resolver Como eu consigo Te passar uma informação Que vai resolver Um problema Que você tá Tendo no momento Em relação a nicho saturado Ou qualquer outra questão Que você tá trabalhando Na sua história Que tenha E precisa colocar Então coloca aqui pra mim No chat Caique precisava de uma música Né? Uma música Enquanto Oi? A gente precisava de uma música Enquanto Eu espero eles colocarem Alguma coisa Eu posso colocar se quiser As suas músicas São meio esquisitas É melhor a gente Não arriscar, né? Coisa feia É difamação Não é difamação As músicas do Caique São legais Olha, não falei nada Pra vocês Ei Depois Depois a gente testa Uma música, tá? Não, dá pra colocar Deixa eu colocar Não Enquenta Confia 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 Mas dá bom A Jéssica mandou um recado Falando que ela quer terminar O que ela começou E na verdade Não terminar nunca É É Eu já li o material da Jéssica O parte dele ali A gente já começou a discutir Eu imagino que seja Exatamente esse Que ela tá falando Você sumiu com o meu chat Gente, eu estou perdida agora Calma aí Coitada Rapidinho Rápido Testa uma música Não Meu Deus Apareceu o Trente em você Calma Caique Não, filho Deixa Tá tudo bem Gente Eu tô sem Caique Sai Pra eu continuar a live Tá tudo bem Calma Respira Respira Tá tranquilo Ó Quase que toca um anúncio No meio da sua live Você viu né Quase que toca um anúncio No meio da live Você viu YouTube Colaborar Calma Ai Eu adorei Unity Você tá ouvindo aí? Tô ouvindo Pronto Eu não sei se eles estão ouvindo na live Não, eles estão ouvindo Confia, eles estão ouvindo Alô Eita rapaz Caraca Bastante coisa pra você resolver Boa sorte Nossa Adorei Vamos manter essa música que destravou o pessoal Adorei isso Vou dar mais alguns segundinhos pra vocês colocarem aí algumas dúvidas relacionadas àquilo que vocês estão trabalhando Qual é o objetivo em relação ao nosso papo de hoje Como que o pastor tá ajudando vocês Eu tô tão empolgada que tá vindo um monte de recado De recado Fantástico Deu ok Kaique? Olha o Kaique me surpreendendo Filho Filho, agora você sumiu com o meu chat Eu preciso ler o que eles colocaram É só ir pro Google Não pra água É live propício É live propício Bom Ju A gente tá todo dia aqui Na luta pra fazer um material bem legal Então Um pouquinho mais Pronto Agora a música Aqui ó O chat fica aqui ó Muito obrigada Obrigada O que seria da minha vida sem o Kaique? Deixa eu contar uma coisa pra vocês antes de responder aqui Todas as dúvidas estão aparecendo que eu tô achando fantástico Eu tava muito preocupada antes de começar toda essa ideia de que Ok, eu já sei alguma coisa então acho que é legal passar informação Para as pessoas que estão ali começando na carreira Procurando entender o que tem que fazer para desenvolver a sua história Desenvolver o seu livro Então ok Tava pronta para o passo seguinte E comecei a me preocupar pra caramba Porque ia precisar começar a editar vídeo Ia ter que ter toda uma estrutura E eu sou péssima em relação ao design, visual Edição de vídeo Sei lá, eu ia começar mas não ia dar tempo E com certeza não ia ficar De maneira tão, tão, tão incrível como eu tenho ficado E o que aconteceu foi o seguinte Eu tava aqui Sabe quando você tá no trabalho e a coisa tá tensa Você decidiu dar um passo Mudar muita coisa em relação à carreira E de repente tava ali batendo a cabeça de como eu ia resolver as questões E o Kaique entrou aqui no escritório tomando café Vocês precisam ver Não porque é meu filho Mas que fofo Kaique vai tomando um cafezinho Parece uma coisa mais lindinha E passando aqui Ainda eu estalo Kaique, sabe editar vídeo? Ah, eu sei Eu faço pros amigos, pra jogos, pra não sei o que Pra não sei o que Eu sei Não sei se ficaria profissional Mas de maneira geral eu sei sim Falei, então Eu vou te mostrar o que eu quero E o que eu preciso E se der certo A gente vai fazer um trabalho muito legal E foi exatamente aí que começou Kaique começou a trabalhar com as edições E cada vez mais ali Tentando fazer a coisa funcionar Passar o que era conteúdo de verdade Sem ficar enrolando E foi fantástico Foi fantástico E agora Incrível, né? A gente tá cada vez mais Como a Ju falou A apresentação tá ficando assim Mais profissa e tal Dá um direcionamento naquilo que eu preciso falar e passar E a gente tá todo dia melhorando e Maravilhosa Equipe maravilhosa Agora temos a Josi que tá ajudando demais na parte de design Ela entende muito em relação a isso E a Aline que tá cuidando de toda a parte de marketing e tal E fica aqui nos orientando Sabe quando você faz uma coisa que você gosta pra caramba Que é ensinar? E sabe quando você tem pessoas do seu lado Que tá acreditando naquilo que você tá fazendo E faz a coisa acontecer da maneira mais fantástica É exatamente esse momento que eu tô vivendo Então Coração quentinho e Vambora Nossa, encheu de mensagem Maravilha A Jéssica, como eu falava Ela colocou aqui O objetivo dela é realmente Terminar aquilo que ela já começou E parece que nunca termina A história que a Jéssica tá trabalhando É Uma distopia É muito legal Ainda é a mesma, Jéssica? Olha lá Às vezes bate uma insegurança de que não é o suficiente Que tem outros livros melhores dentro do nicho A questão é a seguinte Eu acompanhei as primeiras etapas do desenvolvimento da história da Jéssica E dentro a ideia era trabalhar com uma distopia E ela tava fazendo muitos detalhes Que na distopia é interessante Que é fazer a ligação entre o presente e o passado Isso parece uma coisa assim tão óbvia quando a gente fala de distopia Mas quando trabalha com esses pequenos detalhes Eles fazem toda a diferença no resultado final Caique, você está aqui Me atrapalhando de novo Não, porque eu vou responder Obrigada Não esquece de colocar a diferença Ok Vai fazendo toda a diferença no resultado final Porque você precisa fazer associações Quando a gente fala de distopia Quanto mais comparação entre passado e futuro Mais interessante a distopia fica Mas quando você faz de uma maneira em que não tá ali descarado Quer dizer, eu estou falando disso Pra que você se lembre de tal questão Fica ainda mais incrível E é pra esse caminho que a Jéssica tem seguido Quando a gente tava trabalhando na distopia dela Eu sei que na verdade 2020 foi assim Um torbilhão pra muitas pessoas Todo mundo ali viveu E tem vivido momentos bem complicados Em relação à carreira Em relação à família Em relação ao Covid em si A pandemia e tal Então a gente vive momentos De muito pesar E talvez isso esteja ali Deixando o livro um pouco parado, Jéssica Mas eu acho que vale a pena retomar E quando você fala sobre Não tem certeza, né? Que aquela insegurança De olhar pro gênero E de repente perceber que ele tem livros tão melhores O que acontece É que você precisa de uma forma Colocar esse material A prova Quer dizer, entregar ele pra leitores Concluir Entregar ele pra leitores Pra começar a receber o feedback Pra entender Dentro do gênero Ele tá funcionando Ele é o resultado Que você realmente tava conseguindo Que você tava esperando Você ainda tem que melhorar alguma coisa Tem cada detalhe E a grande verdade É que conforme a gente vai escrevendo A gente vai melhorando A gente vai aprimorando aquilo A forma de você apresentar cada uma das técnicas A maneira de compor ali um personagem A sacada de não fazer personagens Que são tão iguais Então a gente só vai entendendo isso Entregando realmente O material, né? Mandando esse material pra frente Pra entender os detalhes A maioria de vocês tem acompanhamento Tanto comigo dentro da Da comunidade de Beats Ou comigo através da Hardcover Ou através da Wolfpack Então é uma base técnica Que já tá te dando um impulsionamento De entendimento em relação ao gênero Que você tá trabalhando E a ideia, né? A construção da história É fantástico E eu acho que depois de tudo Que a gente passou Jéssica e eu digo isso Porque ela tá na sala Da Wolfpack Ela tá numa sala de distopia E tem um outro projeto Tocando em paralelo E vai entrar num terceiro projeto Então é bagagem aí Que tem uma hora Que a gente tem que falar Peraí Eu já sei demais Então agora é Colocar e entregar E ver o que realmente Tá funcionando ou não Tá bem? A Mari Oi Mari Boa noite Tudo bem? Faz tempo que a gente não conversa Precisamos retomar Os nossos papos Então bem O grande objetivo é terminar O que já começou É um projeto Que já tá há muito tempo E precisa dessa energia Desse gás Eu acho que a gente vai Pro mesmo Pro mesmo momento Que a Géssica Eu acho que muitas pessoas Ficaram ali de repente O que que eu vou fazer agora E com todo Tudo isso que tá acontecendo Mas eu vejo também Como um resgate É quase uma terapia escrever Eu não sei se vocês Têm essa impressão Mas teve uma época Em que eu parei de escrever Porque Cansei Cansei dessa vida De De Ser escritor E Ai não Não queria mais isso Mas refletiu De maneira muito pessoal Então eu não conseguia Era uma tristeza Sabe a sensação De que falta algo E eu não sabia exatamente O que que era Na verdade Quem Comentou a respeito disso Foi meu marido Que Que falou Nossa mas você tá assim Então sei lá Batindo uma coisa meio estranha O que que tá acontecendo E as vezes é essa energia Então Talvez olhar Para aquilo que você tá criando E trabalhar De uma forma Terapêutica Eu tô desenvolvendo essa história A premissa A propósito Eu acho que acaba funcionando Também pra alavancar a história É A ideia da live Não é ser Autoajuda Tá Eu tô falando dessa forma Tanto pra Jéssica Como pra Mari Porque eu conheço o potencial De escrita das duas Eu já trabalhei Já vi A história que elas Estão trabalhando E desenvolvendo Eu acho que talvez A questão seja Eu preciso sentar E desenvolver isso Porque Quem conduz essa história Sou eu Então por isso que eu tô falando Desse jeito Vambora 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 meninas Se inscrevam E a Mari tá na comunidade de beats Tá na comunidade de beats Mari a gente precisa marcar um horário Pra conversar Se você for retomar a história agora A gente podia marcar Pra bater um papo Já que você tá lá na comunidade Tá O Jaime O objetivo dele pra live É O objetivo O objetivo vendo essa live É Específica Foi planejar meus próximos lançamentos De forma mais estratégica Jaime Desculpa Só coloca pra mim qual é o gênero Que você trabalha E deixa eu fazer um comentário O Jaime passou numa sala Da Wolfpack A próxima sala que nós vamos Vamos abrir Foi isso não foi? É Entrou na próxima sala E assim que o nome dele apareceu O Jean comentou Ah Eu tô Ajudando O Jaime no acompanhamento E o desenvolvimento Da história dele E ele Ele passou Ele entrou Muito bom isso É tão legal quando a gente Dentro da consultoria Quando fala de narratologia Quando fala de storytelling A gente vê o resultado positivo Do trabalho De tá desenvolvendo Construindo uma história E ver o resultado positivo Não só naquele material Que ele tá trabalhando Mas também É Fora né Porque participar de seletiva Entrar em antologia Entrar numa sala da Wolfpack É fantástico É muito 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 bom É Qual é o gênero Jaime? Coloca aqui depois pra mim por favor Os lançamentos Programar os próximos Vamos planejar os próximos lançamentos De forma estratégica É Quando a gente fala de lançamento A gente vai tá olhando pra dois Dois lugares ao mesmo tempo tá O autor deixou de ser só aquele Que vai sentar e escrever Mas também vai ser aquele Que vai se programar Estratégicamente Pra lançar de verdade né Colocar o livro no mercado Pra que ele possa chegar ao seu leitor Eu acho que vai servir Exatamente pra você Quando a gente fala de nicho E público É Nicho e mercado Então cada um desses detalhes Ao longo da live Eu acho que vai ser exatamente Como você vai conseguir Planejar Estratégicamente Os seus próximos lançamentos Então vou segurar a sua pergunta Pra responder aqui na sequência Tá bem? A nossa querida Carminati Elfa A Paula cada vez aparece Ela aparece com De um jeito diferente Chama de Paula Chama de Ana Chama de Carminati Chama de Elfa Vambora O objetivo Quero prosseguir com o livro Dois da Minha Fantasia E depois me aventurar Em outros livros de fantasia Mas misturando com outros gêneros Pra quem não sabe A Paula lançou o ano passado O livro dela De fantasia Acho que não Ó a Paula Deu certo Tá facinho aqui O livro Opa Pra cá Pra cá Ela lançou o livro Deixa eu colocar decentemente Né? Ela lançou o livro 1 E nós fizemos O trabalho de análise crítica Em relação ao material Que ela tava desenvolvendo E ela tinha a história 1 E a história 2 E talvez uma história 3 E quando nós desenvolvemos E trabalhamos Todo o material Descobrimos que Seria interessante Manter uma história 1 E história 2 Porque isso ia completar A ideia principal Do que ela tava desenvolvendo Na história E na verdade Enquanto tava terminando ali Trabalhando a ideia Pra sequência No livro 2 Ela já tinha parte Da escaleta montada Ela percebeu Que tinha um gancho Pro livro 3 Que dá perfeitamente Pra história Então quando ela coloca aqui Que na verdade Ela quer trabalhar Com esse Essa continuação Não é só uma Um lado ali De que Ah eu preciso terminar Essa serialização Uma coisa que eu tenho sentido Bastante nos autores Que eu tenho acompanhado Tanto na análise Como na comunidade Dos beats É Que existe também A cobrança dos leitores Eu Eu quero ler o livro 2 Eu quero ler o livro 2 E eu sei que tem muita gente ali Querendo ler a continuação Do livro da Paula Então já é uma Dentro da profissão de autor Essa Decidiu que vai fazer uma serialização Você já coloca mais Essa questão Que você tem que levar em consideração A partir do momento Que você lançou o livro 1 Vai chegar na mão dos leitores Você vai fazer todo um trabalho De divulgação Esse pessoal vai consumir Sabe aquela coisa assim De uma semana Terminou o livro E eu falo porque Esse aqui É um livro Grande né Então uma semana Terminou de ler o livro E ele já quer a continuação Então quem está escrevendo Serialização Tem que ter essa Percepção também E Prossegui com o livro 2 Da fantasia E depois Se aventurar Por outros gêneros Parece que ela ficou parada No meio do caminho Mas A Paula escreveu em parceria Com o João Peçanha Um livro fantástico A Vida do Sertão É Que logo logo Vai estar chegando Por aí Então às vezes O autor está trabalhando Numa obra E ele vai seguir Para a continuação Ou ele tem a opção De abrir um novo livro Trabalhar numa história Diferente Depois resgatar Aquilo que ele estava fazendo Então Eu acho que Dentro disso Que o Jaime colocou Como que eu vou planejar Meus lançamentos Eu acho que essa também É uma questão Que vale a pena Parar E pensar Como você vai fazer E a ideia de misturar Outros gêneros Eu acho fantástico Aqui nós temos Já tem um pouquinho A gente tem Um traço De ficção científica Porque tem espaço-tempo Mas a gente tem muito Da fantasia E tem ali As pitadinhas De beats românticos Então a gente tem ali Um casal Muito gostoso A história é fantástica O da Jessica Eu já complementei Olha lá Estou falando O pessoal Pedindo o livro 2 da Paula Aqui eu estou falando Está vendo Olha lá O livro 3 dela A continuação aqui Vai ser no mesmo universo Mas com outros protagonistas Olha que top E tanto a verdade Que estão cobrando inclusive A continuação do livro Da Juliana Da Gray J.C. Gray O Inimigos Mortais Vamos ver mais Vamos retornar ao papo cinema E quando você quiser Dá um toque no WhatsApp E a gente marca Deixa eu voltar aqui um pouquinho O Ney Você me ajudou há alguns anos Em um projeto Que eu tive de que Abandonar e retomar Na verdade quando a gente Tem material na gaveta E precisa retomar Esse material Tem algumas observações Tem até uma aula Que fala a respeito disso Os livros originais Na gaveta Ou livros da gaveta Que são pequenos detalhes Que você precisa prestar atenção Quando você Volta a trabalhar com material Eu acho fantástico Essa energia de Decidir Que eu vou Pegar aquela história Que estava parada E vou Trabalhar E concluir E publicar Porque Acontece o seguinte Tirou o material da gaveta Percebe se ele está atualizado Percebe se as questões Que você está trabalhando Continua a ser As mesmas questões Que você queria Trabalhar antes A gente vai Amadurecendo E vai mudando As opiniões Então consequentemente Aquilo que você escreveu Um ano Um ano e pouco atrás Pode ser que agora Não esteja funcionando Do mesmo jeito Você está pensando De uma forma diferente Então essas pequenas Atualizações Vale a pena Olha para o mercado Também Perceba O que as pessoas Estão procurando Estou procurando Não é uma questão De trabalhar Com aquilo que está na moda É uma questão De entender a mudança No ser humano Então como que estão As questões machistas Como que está O feminismo Como que está Então perceba Como as pessoas Estão atuando E vivendo E olha para o seu material E vê como ele está Conversando em relação A essas realidades Então ótimo Que você esteja aqui Que a gente possa falar Sobre o nicho Que eu possa falar Sobre esses Vários detalhes Que são importantes Quando você está Resgatando o material A Ju está comentando Da live Maravilhosa Ótimo A Juliana quer terminar O Jonas O Jonas e a Juliana Um caso de amor Quantos anos Juliana E olha Engana-se quem acha Que ela está Sem escrever nada Já coordenou Uma antologia Já terminou Outro livro Já O Fez O Não só o lançamento Do inimigos mortais Mas Fez toda A continuação Além de divulgação Participação Quer dizer Um monte de material De escrita E agora O Jonas Sabe porque A impressão que dá É que o personagem Jonas Da Ju Ele é uma pessoa Super gente boa Ele é muito gente boa Então Parece que ele fica ali E fala Ai tá bom Juliana Pode trabalhar em outro livro E depois você volta aqui Que a gente retoma Da onde parou Uma hora ele vai te cobrar Juliana Força Continue A França está perguntando Séries Trilogias Se ainda estão dando certo Que tem uma série inacabada E ela tem muita vontade de terminar Mas sei lá Se termina ou se não termina Como eu tinha falado Tá acontecendo muito interesse Em relação a serialização Então as pessoas estão interessadas Em livros serializados Mas o livro serializado Que não é aquela imensidão Não tão longo O livro precisa ter o tamanho Que ele tem que ter Correspondendo a história Que você quer contar Como que isso daí acontece É Não ficar enchendo a linguiça Ai mas eu tinha o sonho De escrever um livro De 450 páginas Você tem história Para contar para 450 páginas? São 450 páginas Ah não Mas eu só tenho história Para 300 150 eu vou Acrescentando Alguma coisa Isso é ruim Para o leitor Porque ele está Esperando pegar um material Que realmente vale a pena Ser lido Então se ele gosta Daquilo que você está Apresentando Seja em 300 páginas Seja em 200 páginas 250 páginas 220 Ele realmente Vai continuar lendo Do que você está apresentando Seja na serialização Ou seja Num próximo livro Numa história Completamente diferente Mas a grande verdade E isso parece até cruel Mas é a realidade As pessoas não tem tempo a perder Ninguém tem tempo a perder Ele está todo mundo Com muita coisa para fazer Várias distrações Então se você não tem um livro Que chama atenção E eu não estou falando De um livro acelerado Eu estou falando De um livro com uma boa história Com bons personagens Ele não vai parar Para ficar prestando atenção Então retomar a sua série Franci É uma boa pedida no momento Mas vale toda essa Revisitar a história Exatamente como eu falei Há pouco Revisita essa história E perceba Se tem aí Material atualizado Um bom conflito Bons personagens Ou se você precisa ajustar Então tem uma ideia geral Que você vai Realmente Consegue alavancar Com esse material Consegue publicar E claro Ter aí grandes leitores Olha lá Estou falando A Juliana está falando Que o Jonas é tão gente boa Que tudo que aparece Ele deixa passar por cima dele E vamos embora Então Continuando aqui Vamos falar a respeito Do nicho literário E o mercado Hoje nós temos Vários Nós temos os quatro Grandes gêneros Ficção científica Romance terror E fantasia E dentro Desses gêneros A gente tem Os subgêneros Para trabalhar Distopia Por exemplo Dentro da Ficção científica É A gente tem Trilha policial Por exemplo Dentro do Do terror Suspense A gente tem O romance de época Que deu ali Uma grande boom No começo desse ano Por conta da série Excel da Netflix Então a gente tem Sempre essa questão Do nicho literário Sendo apresentado Dentro Do nicho principal A grande sacada Quando a gente olha Para o nicho literário É justamente Perceber no mercado Como esse material Está sendo apresentado E aonde Esse material está Então perceba Os diferenciais Da sua história O que que a história Vai ter Aonde ela vai acontecer Será que se você Tratar de uma distopia Você vai brincar Com a distopia A partir de uma Consequência Do momento em que Estamos vivendo Que é Uma coisa bem Complicada Será que você vai Puxar a sua história A partir disso É Aquela pessoa Que está trabalhando Com a fantasia É o momento De você pensar Será que é mais interessante Você Dentro da Da fantasia sombria Por exemplo Será que é mais interessante Você trazer A fantasia Para a nossa Realidade Dentro dessa realidade Caótica Em que estamos vivendo Ou será que É muito mais interessante Você tirar Os seus personagens Dentro dessa realidade E levar Para uma outra realidade Ainda assim Tratando a fantasia sombria Então Olhar o mercado E essa percepção Dentro do nicho Que você está Trabalhando Ela já é De um jeito diferente O que estamos vivendo Agora E o Como você pode Dar um diferencial No nicho Que você está Trabalhando A partir dessa análise Estamos vivendo Um momento Bem pesado Então Se você escrever Algo mais leve Pensando Num nicho Um tiquilite Por exemplo Escrever um tiquilite Com um conteúdo Um pouco mais leve Um conteúdo Engraçado Um conteúdo Que traz ali Traços De uma protagonista Que sempre Pega o leitor Como a pessoa Para quem ela vai Confidencializar tudo Quer dizer Abre ali Uma grande amizade Entre protagonista E leitor Será que você consegue Perceber esses pequenos detalhes Que o mercado Está te proporcionando Olhando o nicho Para você levar Para a sua história Ok Decidi trabalhar Com o nicho Space Opera Mas como que você vai fazer isso Sem ver o que o mercado O que tem acontecido Não só no mundo No mercado literário Olha em volta Às vezes é isso Que está Está faltando E é onde você tem Uma grande sacada Um diferencial Para poder estar escrevendo Por exemplo Dentro da fantasia É Sei lá Escreve uma história Diferente do universo fantástico Vai escrever uma história De pirata Quantas histórias De pirata Nós temos É Eu lembro De um autor Que estava fazendo Uma pesquisa Em relação A tesouros Enterrados Em Santos É Ia trabalhar Numa época Que não era aqui 2020 Mas ia resgatar Com embarcações Não sei o que Quer dizer Uma coisa completamente diferente Ainda dentro da regionalidade Ainda dentro da fantasia Ainda dentro Quer dizer Pegar os pequenos diferenciais E realmente Investir olhando o mercado Isso faz toda a diferença E tira você Daquele nicho saturado Aquela sensação De que Todo mundo está escrevendo A mesma coisa Todo mundo está escrevendo Do mesmo jeito E te leva Para um lugar completamente diferente Deu para entender Ok Até aqui Vou dar um minutinho Para vocês Colocarem se está ok Se estão entendendo Um minutinho não Dá menos Tchau Ju Tchau Ju Tchau 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 Conta Como a gente escapa disso A gente escapa do nicho saturado Quando você faz Ajuste de gênero Nossa Você inventando aí Só inventando coisa Sempre uma nova Basta ter que me preocupar Com os personagens Entender se o raio Tem imersão sensorial Fazer ali O grau de aproximação Se está todo mundo Junto Se está funcionando E agora você vem falar Sobre ajuste de gênero Quem está dentro da comunidade de beats tem visto muito isso porque a questão dos beats está completamente conectada ao gênero. Cada gênero tem a sua pequena sacada que faz com que o leitor goste daquele gênero. Então, quando ele vai ler, ele está procurando justamente cada um dos beats que você está entregando ali na sua história. E, na verdade, quando você precisa fazer um ajuste de gênero para fugir do que é um nicho saturado, dessa sensação de que todo mundo está escrevendo igual, é um estudo um pouco mais aprofundado sobre o gênero que você está escrevendo. Então, de repente, você decidiu que você vai escrever, ao invés de um horror, você vai trabalhar dentro do suspense. Ah, mas está tranquilo, porque é terror. Aí você coloca um monte de informação, um monte de informações terríveis. Então, são só acontecimentos terríveis. E, quando você termina a história, você coloca aqui na comercialização, na divulgação do livro, que aquele é o mais novo livro de terror. Quem lê... Aquele é o mais novo livro de suspense. Quem lê suspense espera ser, não só surpreendido, mas espera sentir medo. Aquela antecipação de que algo vai acontecer. É isso que ele está esperando. E, às vezes, o que você trabalhou dentro do gênero é uma sequência de cenas ou acontecimentos que são terríveis, mas não assustadores. Ele está ali vendo que, de repente, a pessoa foi atropelada, que o cara, não sei o que, e caiu lá da montanha-russa e tal, não sei o que. Mas não teve, em momento algum, a antecipação daquele medo. Não foi entregue. Em momento algum, o autor conseguiu criar o suspense para que o leitor ficasse ali. Será que é agora? Não, 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 não entra aí, não entra aí. Ai, caramba, tinha certeza, tinha certeza. Se você está dentro do suspense legítimo e você leva um personagem, sei lá, de repente, esse personagem precisa ir até a garagem, você já sabe que a hora que ele acender a luz da garagem, ele vai ter alguma coisa ali. Você já sabe. Então, quando você está criando o suspense, não é uma sequência de cenas apavorantes, no sentido de que estão mais conectadas ao horror. Um acidente, um acontecimento mais drástico. O suspense, ele vai sendo entregue aos poucos. Então, quando você faz esse ajuste de gênero, olha o personagem, lê umas linhas de que ele precisa sair da cama, porque, caramba, esse som de carro ligado, não sei, não é possível, porque acabei de chegar, desliguei o carro, entrei, como que o carro na garagem está ligado? Então, o cara já levanta ali, ou a mulher já levanta toda brava para ir até lá e vai amarrando o hobby, os cômodos estão apagados. Então, tem uma diferença enquanto você está criando isso. Então, você vai levando, vai conduzindo o seu leitor, até o momento em que ele vai passando pelos cômodos, e quando ele passa ali na sala, ou está caminhando no corredor, se dirigindo à garagem, ou indo até a porta da sala para poder abrir e ver o que está acontecendo na garagem, ele não percebeu, mas o seu narrador comentou que tinha alguém parado ali na sala, no escuro. Então, a pessoa colocou a mão na maçaneta, virou a chave ali com toda a pressa, porque, de repente, tem um ladrão do lado de fora, e quando ela abre a porta, na verdade, o barulho simplesmente acabou. Parou. Ai, ah, devo estar sonhando. Tranca a porta, e quando ela vira, ela dá de cara com alguém que está dentro da casa. Então, criar o suspense, ajustar o gênero, é realmente entender sobre o que você está escrevendo. Se você está escrevendo dentro do suspense e vai divulgar e comercializar o livro dentro do suspense, crie toda a atmosfera, crie toda a ambientação dentro do suspense, para que o leitor tire ali, esteja te acompanhando, e ele vai perdendo fôlego. Agora, ok. Vamos imaginar que essa pessoa, na verdade, trancou a porta, e virou de maneira, assim, até abrupta para voltar para o quarto, e não havia ninguém. Ainda parou, olhou tudo, assim, com aquela até desconfiança da pessoa, porque agindo no automático, você sai da cama e vai tranquilamente, achando que alguém está roubando o seu carro. Você vai embora com as luzes todas apagadas. Assim que passa o susto, você se dá conta, né? No meio da casa, tudo escuro, preciso voltar para o quarto. Beleza, vamos embora. Aí a pessoa se acomoda, uma bela cama de casal, e se ajeita. Mas assim que ela se ajeita, ela percebe que tem alguém deitado do lado. E assim, ela nem tinha um namorado, nem era casada. Então, percebe onde você cria o suspense? Você vai dando, entregando, dando informações, criando oportunidades para você conduzir o leitor até o momento do suspense. Ajuste de gênero, nicho saturado, não combina. Assim que você acerta o gênero e entende cada detalhezinho daquele gênero que você quer trabalhar, que você precisa levar para a história, Olha, não existe nicho saturado, porque se é suspense, é o suspense o tempo inteiro. Deu para entender o ajuste de gênero? Aqui eu coloquei o exemplo da questão do suspense, do terror ou do horror, que é uma coisa que acontece muito. Às vezes você compra um livro achando que você vai estar lendo uma determinada história e, na verdade, cadê? Cadê? Cadê os bits daquela história? Cadê as informações que dizem que aquela história é daquele gênero? Então, é exatamente isso. Vamos lá, lê algumas coisas que estão aqui no chat. Olha lá, a Jéssica está falando que no suspense ela não gosta de tomar susto. Se ela toma susto é porque é terror. Essa é a concepção de estar trocada, Jéssica. Olha lá, a Lini está comentando que já aconteceu com ela de ler uma história que estava classificada dentro de um gênero, mas, na verdade, não tinha característica nenhuma do gênero. Então, quando a gente fala que a gente quer fantasia, a gente realmente quer ser arrebatado desse lugar em que estamos e ser levado para um lugar completamente diferente. Se você diz para o seu leitor que você vai escrever ficção científica ou que você vai trabalhar com viagem no tempo, quem não quer sentar do lado do personagem, ver a máquina do tempo fechar e todas aquelas luzes e ficar imaginando, será que vai ser a versão de luzes, buraco de minhoca, será que vai ser aquela sensação de grudei aqui no banco? E aí? Como que vai ser? Quem não quer isso, mas quer viver de verdade? Quer entender de verdade? E não simplesmente falar que vai fazer alguma coisa, mas não ter... não conseguir resgatar, né? Tirar... sequestrar. Não conseguir sequestrar o seu leitor de onde ele está e levar para o seu gênero. Ajusta o gênero que você está trabalhando, que você vai conseguir, sabe, se desvincular dessa ideia de nicho saturado. Escreve com detalhes, trabalha uns bits que você vai encontrar o público certo. Gente, bora para a comunidade, hein? Não tem vaga agora, não está aberto, mas vai abrir. Quando abrir eu conto para você. A Mariana. A Jéssica. A Jéssica. O suspense é bem destilado, bem puro. Aí ela gosta quando o suspense está dentro... está sendo apresentado desse jeito. Quando é um suspense mais pesadão, assim. Aquele que a gente fica a cada instante achando que algo vai acontecer. É fantástico. Eu conversava com um autor... Ivrimesh, né? Sei lá. Eu tenho a imaginação muito fértil. Tanto que eu me policio muito em relação àquilo que eu estou lendo. Em relação a... Por exemplo. Eu não leio nada sensacionalista. Porque se eu... É como um gatilho, tá? Eu consigo, de um ponto sensacionalista, criar uma história, assim... Tanto terrível como fantástica, né? Terrível no sentido... Nossa, isso é muito drástico. E fantástica no sentido... Nossa, isso é muito iluminado. Então, eu evito matérias sensacionalistas. Mas eu conversava com o autor... E a gente fazia videochamada, como está acontecendo aqui agora, né? O cara na casa dele e tal. E quando conversávamos, ele sentava onde eu imaginava ser ali a cozinha. Tinha um sofá. Dava pra ver o sofá atrás dele. E no fundo, tinha uma escada. Uma escada longa. E bem em pé. Não era uma escada suave, não. Uma escada que ia pra um andar de cima. E o gênero que ele trabalhava era terror. E eu ficava pensando... E ele me contando a história. Não, porque eu fiz isso. E o meu personagem e tal e tal. E eu ficava olhando pra aquela escada. E eu ficava pensando assim... Cara, imagina se desse, sei lá, um fantasma. Ou se desse... Se a Samara aparecesse ali, eu não ia nem querer saber se era a prima dele, sabe? Mas toda essa imaginação dentro do gênero que você está trabalhando, é exatamente isso que o seu leitor quer. Ele quer o seu melhor dentro daquilo que você está escrevendo. Então, olha pro gênero que você está desenvolvendo. Pega cada detalhe. Olha o diferencial que aquele gênero pode oferecer. E vai exatamente nesse ponto. Ajusta o gênero. Vamos ver o que o pessoal está falando no chat. Meus colegas me aleitaram para as minhas classificações erradas. Mas como eu misturo o universo policial, romance, suspense, como determinar qual gênero principal? Na verdade, você vai entender pela porcentagem que você vai trabalhar na história. Se você está dentro de um policial e você tem um par romântico, o gênero ainda é trilha policial. Agora, se você tem um romance, ou seja, você vai conduzir o plot, você vai trabalhar o enredo com aquele casal romântico em destaque e numa subtrama está acontecendo a investigação, você tem um romance. Você tem um romance romântico para trabalhar. É claro, quando a gente está falando de um trilha, quando a gente está falando de uma investigação, o suspense vai aparecer. Mas é essa dosagem. Eu tenho a sensação que você escreve policial com pitadas do romance. Porque você colocou aqui até na explicação que você escreve um policial com romance e com suspense. Então, provavelmente, o plot está voltado a uma investigação ou algum acontecimento que envolva questões policiais. Se você tem um casal romântico que está trabalhando ao longo da história, inevitavelmente, enquanto a investigação desenrola, você tem a questão do suspense, que você não sabe quem é quem e, de repente, você pode até conduzir a história para algum momento onde a gente fica na dúvida. Será que o culpado não é uma daquelas duas pessoas daquele casal? Será que eles não estão enganando o outro de alguma forma? Ou, num grande plot twist, de repente, até o casal são os grandes antagonistas da história. Então, vale realmente medir aí o que você está contando para ajustar o gênero que você está trabalhando. Mais thriller policial, mais voltada para o thriller. Pitadas de romance? São pitadas mesmo. Você não vai ficar o tempo todo ali no romance e que não desenrola, não vai para lugar nenhum. Tá bem? Bora? Vamos ver aqui o próximo. Público e nicho. Tá ok até aqui? Entendendo certinho? Vamos lá. Comentem comigo se está tudo ok, se vocês estão ouvindo, se estão compreendendo, os exemplos estão funcionando aí. Vou esperar vocês darem um ok para eu continuar. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Então, beleza. Se está ok aí para todo mundo, vamos falar um pouquinho do público e do nicho. Da mesma forma que eu coloquei, coloquei a primeira dúvida ali em relação ao nicho da literatura infantil. Como que eu vou trabalhar com esse nicho numa época em que a gente quase... Os eventos, na verdade, não existem. Eu preciso levar para o digital. E como que vai ser isso daí? Todo mundo está escrevendo e tal. Então, olhando o público e nicho, é, na verdade, quase uma investigação. Aonde está o seu público? Uma coisa que é muito clara e fica até fácil para colocar no exemplo, é por exemplo. Colocar no exemplo, por exemplo, desculpe a frase mal formada. Então, para colocar nesse exemplo, é a gente olhar um público mais jovem que passa o dia inteiro com o celular na mão. e, de repente, você insiste que você quer uma versão só, a versão impressa do seu livro, que você vai fazer toda a divulgação e toda a comercialização só nessa versão do livro publicado, impresso, e vai fazer as divulgações ali nas redes sociais, porque é quase uma obrigatoriedade você estar nas redes sociais, mas não é exatamente assim que você gostaria de trabalhar e tal. Então, você deixa de fazer vendas, porque se você escreveu para jovem e adultos, e hoje a gente tem uma margem muito grande, que essa faixa etária está o tempo todo com o celular, o tempo todo eles estão olhando as redes sociais, o tempo todo eles estão consumindo informações, seja de booktubers, seja de pessoas que fazem ali resenhas, ou aquela troca, comunidades que ficam apresentando o seu material. A gente tem até os ilegais agora que estão fazendo um trabalho tão interessante, apresentando cada um dos seus autores. Então, o tempo todo a gente vê um autor novo, percebe o que eles estão escrevendo e tal. Então, eles estão recebendo essas informações. Mas é, se você está direcionando a sua informação para um lugar, e o seu público está no outro, como que ele vai ser notificado que você tem uma boa história para contar? Aí, o que o autor pensa? Poxa, mas eu escrevo dentro do nicho, é um subnicho do subnicho. Nossa, eu escrevo lá, nem é distopia, eu escrevo steampunk, que a culpa é do gênero. Não é a culpa do gênero. A falta de observação do autor aonde está o público é o que muitas vezes compromete aquele nicho que ele está trabalhando. A gente precisa entender que quando falamos ali, se eu tivesse um gráfico, olha, eu deveria ter até colocado, se eu tivesse um gráfico aqui para representar aquela paridade, em relação ao romântico, em relação ao terror, que a gente sempre tem, livro de terror sendo vendido, livro de romance sendo vendido, e depois a gente tem lá uma faixa daquela pizza, se fosse um gráfico, para os outros gêneros, como você quer achar o seu público se você está jogando todas as suas informações para um canal que não chega naquele público? Como que você quer que as pessoas comprem desse jeito? A mesma coisa acontece se você para para pensar uma literatura para pessoas mais velhas, 50 anos, 55 anos, 60 anos, aí você pode parar e falar ah, eu não vou divulgar nas redes sociais porque essas pessoas não estão nas redes sociais, elas não olham o Instagram, elas não acompanham, talvez elas não acompanhem com tanta sequência o Instagram, mas eu te garanto que estão o tempo todo no Facebook, eu te garanto que muitos desses leitores que têm um pouco mais de idade, eles também estão no Instagram, inclusive são eles que estão ali fazendo resenha, muitas vezes pessoas que já estão aposentadas, estão mais tranquilas, estão ali fazendo resenhas de livros, então você está um pré-conceito em relação ao que pode ou não aquela pessoa de repente está fazendo e está direcionando toda a sua divulgação para um lugar, quando na verdade o seu público está exatamente em outro. eu deveria ter até trazido, eu tenho uma imagenzinha dos peixinhos, vão todos para um lugar e a pessoa está oferecendo ali tentando pescar num lugar completamente diferente, então público e nicho é algo que a gente tem que pesquisar o tempo todo, aonde está o seu público e tem uma mudança muito sequencial, mais cedo se entra na internet, ganha-se muito mais agilidade, quer dizer, meu filho domina tudo que está relacionado à tecnologia, ele domina e eu não faço nem questão toda de boa com ele fazendo tudo, então aonde está esse pessoal jovem adulto que de repente seria ele para ler, aonde eu vou estar, o que eu acompanho com idades diferentes, então o seu público está fazendo várias atividades que você precisa entender para chegar nesse público e não só usar a fórmula mágica que já existia, como pessoas velhas não estão nas redes sociais, pessoas com tal idade só vão comprar livros físicos, quando eu comecei a escrever uma coisa no meu público era muito nítido, eu trabalhava com um pessoalzinho mais adolescente e uma coisa era era pontual, se eu fosse fazer uma se eu fosse na escola fazer uma palestra, falar a respeito do livro, eu podia levar um número X de livros que eu ia vender, porque apesar das meninas serem amigas, elas não emprestavam livros, elas não emprestavam, cada uma queria o seu exemplar, ai se tivesse marquinha na capa, nossa, isso é uma briga, então isso acontecia há 10 anos, hoje é completamente diferente, essas meninas vão estar baixando o livro de uma outra forma, ou de repente vão estar comprando o livro de uma maneira completamente diferente, então você precisa entender aonde está o seu público, qual é a forma que ele está consumindo a literatura, para conseguir oferecer certamente. Quando eu conheci a Dai, muitos de vocês conhecem a Dai Fernandes, ela era da Wolfpack, passou para a ArtCover e foi para a Wolfpack, então quando eu conheci ela estava na primeira versão ali da Wolfpack, e a Dai era uma das escritores que vendia livros no Instagram, eu acho que isso deve ter uns 4 anos mais ou menos, mais ou menos, e eu achava a coisa mais incrível do mundo, e várias vezes eu perguntei para ela, como que você consegue vender um livro no Instagram? Aí ela ia explicar, né, pessoa mais de idade tinha que saber quais as coisas aconteceram, não, me manda um direct, eu converso com a pessoa, mostro e tal, porque ela já viu ali na minha rede social que eu estou publicando e tal, material novo e não sei o que, e a gente acaba fechando o negócio ali pelo direct mesmo, então ela vendia os livros fazendo a divulgação do seu material e captando os leitores pelo próprio celular e conseguia fechar negócio, então entender hoje pode ser que aconteça de uma forma diferente, tá, e é isso que eu estou falando, a gente se conecta a um público e acha que ele vai continuar sempre igual, ele não vai mudar, ele vai sempre daquele jeitinho como você ouviu lá há muito tempo atrás que vai ser, e ele sempre vai ser igual, então se atualiza em como o seu público está adquirindo literatura, ele prefere o digital, ele prefere o audiobook, ele prefere o físico, porque tem uma outra estatística que está ali, aparecendo em muitos lugares, que é, a pessoa compra o livro em e-book e ela quer o livro físico, eu sou uma dessas, se eu ouço no audiobook ou se eu leio no digital, eu preciso da minha versão física, não abro mão disso, se eu gostar, eu vou comprar, mesmo tendo investido no e-book, investido ali no audiobook, eu tenho esses três livros que eu estava na Storytel e eles apareceram, opa, pra cá, né, na Storytel e audiobook, e assim que eu terminei, eu falei, pô, muito legal esses livros e eu preciso desse material na minha estante, até porque tem, esses livros tem bits de suspense e de investigação do thriller policial um atrás do outro, então eu falei, eu preciso desse material na estante porque é de consulta, então isso acontece, entenda onde está o seu público e como ele vai consumir o seu material e não esqueça que agora a gente está com essa possibilidade muito real, as pessoas leem no digital e compram o livro também, o físico, ok? Deixa eu ver o que vocês mandaram aqui no chat. A Paula está interagindo porque ela está malhando, fazendo inveja pra todo mundo, está calor aí porque aqui está o frio do caramba. Exatamente, a Paula está comentando que o público jovem, adolescente, está adorando a narrativa interativa. Eles querem mesmo poder adaptar com o falar, comentar a respeito, material extra, eles querem saber não só o mundo que você criou, mas o extra em relação àquele mundo, ele quer que você conta o segredo daquele personagem e você consegue fazer isso nas redes sociais, você consegue fazer isso com material que vai ser entregue, é um original, um conto, um complemento elemento que vai ser entregue ali no e-mail dele, então ele gosta bastante desse, é um mimo, né, desse carinho. Ô, né, que eu nem sei mais o que eu fiz pra você falar que sou eu. se você estiver escrevendo um terror, um terror mais gole, como fica o público jovem ou adulto? Olha, eu acho que fica pra um público mais adulto, até porque quando a gente fala do público jovem, quando você começa a puxar o público de 15, 16 anos, a grande maioria, apesar da classificação, já lê material adulto, mas pra mais velhos. Então, a questão do horror, a questão do pesar a mão nos acontecimentos, eu acho que vale só, ou não, eu acho que vale só a identificação quando tem gatilho, quando tem alguma coisa que pode dar algum tipo de problema. A classificação vai ser objetiva pro público certo, mas não significa que não vai chegar nos demais. O Jaime, exatamente, tentar vender poesia na Comic Con e apresentar aquele mangá caseiro no sarau. Exatamente. O público não vai aceitar porque não é aquilo que ele tá precisando consumir. Mas a primeira impressão do autor é justamente que é um nicho. Ah, eu tô trabalhando num nicho que não tem público. E quando a gente fala são milhões de brasileiros lendo, são milhões. Se a gente comparar com fora do Brasil, a gente tem uma média mais baixa em relação à leitura, mas dentro do país são milhões. Eu não consigo compreender exatamente as pessoas falarem ah, brasileiro não gosta de ler. Eu não sei quem aqui já foi na Bienal, eu acho que a maioria já foi. Vocês já foram no último dia da Bienal? Gente do céu! Eu fui numa palestra do Maurício de Souza e eu nunca vi acontecer. Tinha tanta... Eu já li no livro, eu já li numa história. Pessoalmente foi a primeira vez. Tinha tanta gente pra ouvir o Maurício de Souza falar, mas tanta gente que parecia que o ar tava faltando. E na Bienal, pelo menos aqui em São Paulo, de vez em quando dá um scrap, você fica assim, parece que tá faltando, o ar-condicionado não funciona, não tá circulando nada. é tanta gente consumindo e comprando literatura e a gente sabe, é uma frase que parece feita, brasileiro não gosta de ler. Pode ser que se você colocar a quantidade de brasileiros que nós temos aqui em relação à literatura, vai tirar uma porcentagem e tal, mas quem gosta de ler, gosta de ler, ponto. Ele vai terminar um livro e vai consumir outro. E quando a gente fala assim, nossa, mas eu li, eu li um livro desse, deixa eu ver pra cá, desse tamanho em uma semana. Amém que você leu, porque você vai ter que consumir outro, você vai querer ler a próxima história, você vai querer saber qual é o próximo assunto. Então, as pessoas, não é um leitor no ano, aquela pessoa vai consumir vários livros e quanto mais ela gostar da literatura, mais ela vai consumir, mais ela vai adquirir, mais ela vai querer, é um extra, mas ela vai querer saber mais dos personagens e por aí você vai. Aonde está seu público? Convida o público, por exemplo, quem escreve de fantasia, quem escreve fantasia, quem escreve de fantasia também serve, mas nesse caso é quem escreve fantasia. eu estou rindo de nervoso, não riem de mim. Tá, quem escreve fantasia. Convida quem gosta de literatura fantástica para falar, sei lá, pega o livro quem gosta do Tolkien, ok, você vai ter ali algumas pessoas para poder fazer uma discussão e eu acho que vai sair até tapa ali virtual, mas ok, vamos para uma literatura de fantasia mais tranquila. Pega o mesmo nicho que você trabalha dentro da fantasia, pega vários livros de colegas, autores, e abre uma discussão e convida o público leitor de fantasia. Fala a respeito daqueles livros, leia um trecho, mas não é aquela leitura que vai ser aquela leitura assim. O que houve? Interrogação. Grace estava deitada em meio a uma confusão. Não! Coloque emoção! O que houve? Grace estava deitada no meio daquela confusão. Ah, desculpa. Eu garanto para você que semana que vem tem um público cativo de novo. Então entenda o seu público e converse com ele. E não converse só na hora de vender. Converse com ele ao longo da jornada até o próximo lançamento, até a próxima história que você quer contar. Abre enquetes, nome de personagem, estilo de personagem, o que eu quero de conflito para esse personagem. Deixa esse pessoal participar junto com você e cada público vai agir de uma forma. É fantástico. Observe o público e trabalhe o seu nicho. Daí você vai estar... Não vai existir nicho saturado, porque você vai estar conversando direto com ele. E ele vai estar ali, esperando o tempo todo aquilo que você vai entregar. Ok? Vamos ver... Olha o pessoal na discussão de marcar livro. Eu também quase não marco o livro, mas eu gosto de colocar os... Esqueci o nome. Cadê? Até perdi. Colocar as fitinhas de identificação. Mas marcar o livro é... Em último caso. Alguns eu marquei, mas são bem poucos. Talvez uns dois. Eu acho que poética eu marquei. Acho que só ele. Os demais não marquei. A França está falando que também faz dessa forma. Ela lê o e-book e depois ela quer um impresso. Eu sou apaixonada por livros impressos. Eu sou apaixonada quando o cara da entrega grita Margarete! Ela fala Ai meu Deus, chegaram! Eles chegaram! Putz! Como eu adoro! Ok? Vocês entenderam até aqui? Então deixa eu fazer os comentários finais. A partir de agora, toda terça-feira, eu vou começar com aulas ao vivo. Então a minha ideia é poder trazer uma discussão onde a gente possa levantar questões em relação ao mercado literário, entender como vocês estão trabalhando e que tipo de ajuste, tanto no desenvolvimento da história, criação de personagem, ou na construção ali daquilo que você pretende falar. Tive uma ideia e o que eu faço com isso agora. Então gradativamente eu vou dando aulas sequenciais todas as terças às 19 horas. E aqui eu vivo no YouTube. A ideia é poder deixar essas aulas aí disponíveis. As aulas, tá? O que for aula, o que for aulão de terça, vai ficar disponível aí para vocês durante a semana. Quando for jornada intensiva, quando for algum outro tipo de aula, aí a gente vai trabalhar de uma forma diferente. E para quem faz parte da comunidade de Bits, esse material vai estar sendo disponibilizado lá, tendo acesso sempre em formato de e-book. E para quem está participando da aula ao vivo, vocês vão estar recebendo o PDF para ali poder fazer algumas anotações ou considerações em relação à aula que nós tivemos, ok? Eu agradeço a presença de todos vocês. O Kaique colocou aqui o link. Kaique, pode colocar o link de novo, por favor? O link do Criando a Sua História. É um grupo do Telegram onde nós, onde todas as informações em relação às aulas, em relação às lives serão disponibilizadas. Então, vocês sempre vão estar recebendo esse material. E eu não esqueci da senha. Eu tenho que colocar uma senha. A senha... A senha desse... A senha desse... Desse PDF que eu vou mandar lá para vocês vai ser saturado. Ok? Então, essa é a senha. Hashtag saturado. E assim que... Amanhã, mais saudável, eu vou colocar lá no grupo para vocês. Kaique, coloca o link, por favor. O link da... Criando a Sua História... Criando Histórias Inesquecíveis. De qualquer forma, vai estar na descrição também o link para que vocês possam acompanhar. Tá bem? Agradeço a presença de todos. Foi incrível. Muito obrigado. Dúvidas, por favor. Mantenha aqui no chat. Se eu não conseguir responder agora, eu vou buscar aqui depois e respondo para vocês. Você está acabando. Você está acabando a live. Deu? Deu para entender? Foi ok a live? Ai, eu não falei dos exercícios, né? Quem vai estar na comunidade vai receber o e-book com as aulas e os exercícios. colocar esse pessoal para trabalhar. Acharam que eu era só legalzinha. Ai, obrigada. Obrigada. Obrigada pela participação de vocês. Um super beijo. Até semana que vem. Terça-feira, às 19h, ao vivo aqui no YouTube.